As verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe foram condenadas à prisão pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, a ASP foi beneficiada desde o ano de 2011 até o ano de 2014 com as verbas de subvenção da alese num total de mais de 1 milhão e 800 mil reais. As penas variam de 4 meses a 12 anos de prisão. Agora vem pra cá. Minha gente, quando eu digo que ladrão tem armada, a gente acredita porque a gente vê e a gente ainda se surpreende. E ainda digo mais, Deus não dá de pancada em ninguém, mas ladrão é bicho solto. E um ladrão entrou em uma empresa aqui no bairro Santo Antônio e no meio da ação ele foi filmado. Quer ver essas imagens? Coloca aqui, produção, por gentileza, dessa ação criminosa. Pronto, tá aqui ele. Vamos lá. Ele, bem distraído, esqueceu a camisa lá no local do crime. Essa camisa e as imagens podem colaborar com a investigação pra localizar e identificar quem é esse cara aqui. Ele precisa ser preso pra pagar pelo crime que cometeu. Agora você vê que ele tá ali, né? Fica apengando, mas soube, mas soube escalar a parede. Será que ele se feriu na hora de se tornar um Homem-Aranha? Hein? A reportagem vem e fecha na tela do Balanço Geral, manhã. Eu quero convidar você pra acompanhar a história do Homem-Aranha-Bandido. Olha, aqui ó. Estamos aqui na rua Armindo Guaraná. Armindo Guaraná, bairro Santo Antônio. Esse estabelecimento comercial, na madrugada de segunda-feira, foi visitado por um bandido, que costuma agir aqui na redondeza. Ele escalou aqui, ó, essa janela, chegou até a parte superior e saiu, ó, pelo telhado em direção aos fundos. Lá atrás, ele pensou que tinha alguma coisa de valor. Desceu e não obteve êxito. Sendo assim, ele subiu, ele retornou para o telhado, percorreu aqui, ó, e veio parar nesse canto. Olha a telha aqui arrombada. Ele desceu por aqui, o Homem-Aranha-Bandido. Ele caiu exatamente aqui e aí observou que existiam câmeras, alarmes ali, ó, na central. Ele saiu arrancando os alarmes e deixou para trás aqui, ó, é a capa dele de bandido. A capa é essa, ó, essa camisa. Se você já viu alguém transitando aqui no bairro Santo Antônio com essa camisa que deixou para trás, a espécie de capa do bandido é essa aqui. Ele arrancou toda essa fiação, todo esse material aqui é eletrônico, só que o proprietário já instalou um outro equipamento. Se ele aparecer por aqui agora, ele vai direto para o cemitério, porque o sistema de alarme e de segurança que está instalado aqui não é brincadeira. Mas vou mostrar aqui, esse bandido aqui na tela. Se você tiver alguma informação, quero chamar sua atenção agora. Se você tiver alguma informação que possa levar à polícia esse bandido que vai aparecer aí na tela agora. Observe, ele vai aparecer. Vou pedir para dar uma pausa na hora que ele aparecer aí. Ele aqui, ó. Dia 27. Olha ele aí, olha ele aí, cambaleando. O homem do crime, vou voltar mais um pouquinho para que você, se tiver alguma informação desse bandido, conhecer os traços. Ele tem um bigodinho aqui no canto, né? Ele tem um bigodinho, além disso, ele anda meio lá, meio cá, ou seja, pisando em falso. Além disso, ele tem uma tatuagem nas costas. Eu vou acompanhar com você agora, mais uma vez, essa imagem, se você tiver alguma informação. Pode soltar a imagem aí? Vamos ver se ele consegue aqui, ó. Por volta das 3 horas e 23. Olha aqui, olha como ele anda aí. Olha, parece um macaco. Tem tatuagem no braço esquerdo e nas costas. Se você tiver alguma informação, pode voltar. Se você tiver alguma informação do paradeiro desse marginal, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia. Vamos ver se consegue mostrar mais uma vez para o pessoal de casa acompanhar. Olha aqui, ele vai aparecer mais uma vez aqui nesse local. Olha aqui, ó. Ó, esse bandido aqui. A imagem não está muito nítida, porque era noite. Imagina aqui, tem uma tatuagem aqui no braço. Observe aqui, no canto, se você tiver alguma informação, ó. No braço esquerdo. E aqui, a tatuagem. Qualquer coisa, ligue para a polícia, 190 ou 181, que é o disco de denúncia. Com a imagem de Remy Costa, direto do bairro Santo Antônio, Marcos Couto. Valeu.